Então a partir de hoje nosso namoro acabou Não adianta me ligar porque eu não vou atender E nas redes sociais também já bloqueei você Dessa vez é de verdade, dessa vez não tem perdão Acabou a relação, acabou a relação Sonhar pro pé da sua amiguinha Que fez sofocar em banho Sonhar pro pé da sua amiguinha Que fez sofocar em banho